R$15,00 Açainha Olha o frango assado ali R$15,00 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 Vamos dar uma pausada que já volta Pessoal, encerrando hoje esse vídeo Se você chegou até aqui, curta, compartilha, se inscreva R$15,00 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 O que é isso? 6 pares por R$ 10 3 cuecas tradicionais por R$ 10 R$ 30 na motinha O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí